Seja a equação y elevado ao logaritmo da raiz quadrada de 3y na base 3 igual a y elevado ao logaritmo de 3y na base 3 menos 6 com y maior que zero. O produto das raízes reais desta equação é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem! Bem, nossa estratégia para resolver essa questão será determinar as raízes reais da equação e depois multiplicá-las de maneira a obter o seu produto. Então vamos começar copiando a equação do jeito que ela está ali e brincando com ela, mexendo com seus termos até torná-la de maneira mais simples para que a gente possa resolver com mais tranquilidade. Então vamos começar copiando. Temos y elevado ao logaritmo da raiz quadrada de 3y na base 3 igual a y elevado ao logaritmo de 3y na base 3 menos 6. Vamos começar trabalhando com o lado esquerdo dessa igualdade. Para ser mais exato, vamos trabalhar com esse expoentezinho aqui. Então vamos copiá-lo aqui. Temos o logaritmo da raiz quadrada de 3y na base 3. Tirar a raiz quadrada de um número positivo ali é a mesma coisa que elevar esse número a 1 meio. E existe uma propriedade dos logaritmos que diz que quando o logaritmando está elevado aqui a um expoente, esse expoente pode vir aqui para frente do logaritmo multiplicando. Então temos 1 meio vezes o logaritmo de 3y na base 3. Tudo bem? Eu espero que sim. Do lado esquerdo da igualdade, temos y elevado a esse expoente aqui. Então temos y elevado ao logaritmo da raiz quadrada de 3y na base 3. Só que com esse cara aqui a gente já trabalhou. A gente viu que ele pode ser escrito como o produto de 1 meio pelo logaritmo de 3y na base 3. Foi o que a gente fez aqui na primeira linha. A gente estudou esse expoente, ok? Agora aqui nós temos uma multiplicação aqui, não é? Temos um produto aqui nesse expoente do y. A gente pode separar e escrever um dos expoentes aqui lá fora e o outro aqui dentro, tá certo? Porque a gente sabe que quando tem um expoente assim fora e um expoente dentro, eles se multiplicam, né? Então se eles estão aqui multiplicados, a gente pode separar. Colocando aqui um dentro aqui dos colchetes, tá certo? E o outro lá fora. Para que a gente fez isso? Você vai já já entender. Vamos em frente. Isso aqui que nós temos é o lado esquerdo da igualdade, não esqueça disso. Então a nossa equação pode ser escrita de forma equivalente da seguinte maneira. Temos esse cara aqui, a gente já trabalhou, escreveu dessa outra maneira, tá certo? E o restante eu vou apenas repetir. Agora era para você identificar o seguinte. Nossa cara, esse elemento aqui está repetido aqui. Isso, percebeu? Mais do que isso. Aqui ele está elevado a 1 meio. Então aqui é como se fosse a raiz quadrada desse cara aqui. Tudo bem? Tá claro isso? Eu espero que sim. Então esse camarada aqui, a gente vai chamar de K, ele deve ser um valor positivo, concorda? Porque o que está aqui dentro dos colchetes é positivo. A gente está tirando a raiz quadrada, de um número positivo vai dar positivo, tá bom? Só que aqui, o que você vai ter? Como o expoente 1 meio não está presente, aqui é o quadrado desse camarada que está aqui do outro lado. Então temos K ao quadrado. Conclusão, a nossa equação pode ser escrita na forma de uma equação do segundo grau. Esse camarada aqui é K ao quadrado, tá certo? Esse aqui é K. Se a gente jogar para o outro lado, vai menos K, tá bom? Do outro lado já tem ali menos 6. Como eu joguei esse cara para lá, não vai sobrar nada aqui. Então tudo isso é igual a zero. Então escrevemos como uma equaçãozinha do segundo grau. Não está bem melhor? É, essa aqui a gente resolve sem dificuldade. Queremos dois números cuja soma seja 1, que é o oposto do B aqui, né? E cujo produto seja menos 6. Esses números são claramente menos 2 e 3. Então as raízes são K igual a menos 2 ou K igual a 3. Veja que menos 2 mais 3 dá 1, que é o oposto do B. E menos 2 vezes 3 dá menos 6, que é o C aqui, não é? Como o A é igual a 1, a gente pode ir pela soma e pelo produto das raízes. Mas se você preferir, você pode calcular o delta e usar a fórmula de Bhaskara sem problema. Agora eu vou te dizer, K igual a menos 2 não serve, porque desde o início a gente está supondo aqui o K positivo. Só sobra uma alternativa, é o K ser igual a 3. Então vamos continuar a partida aí. K igual a 3. O que é o K? É esse camarada aqui, né? Ele deve ser igual a 3. Então o que temos do lado esquerdo? A raiz quadrada de alguém dando igual a 3. Quem é esse alguém? Esse alguém é 9, né? É o 9 que tem raiz quadrada igual a 3, não é assim? Então esse camarada aqui é igual a 9. Agora vamos utilizar a definição de logaritmo. Esse camarada é o logaritmo de 9 na base Y, não é verdade? Então podemos escrever que o log de 3Y na base 3 é o log de 9 na base Y, isso mesmo. E a gente vai já já encontrar os possíveis valores para Y, vai ser moleza. Cara, eu estou até observando que, olhando para cá, Y igual a 3 é uma raiz trivial, concorda comigo? Porque fica aqui 3 vezes 3, 9, e aqui a base fica 3. Então Y igual a 3 é uma raiz trivial, tá bom? Agora qual que é a outra raiz, não é? A gente tem que resolver para poder... Ou será que existe? Será que não existe? A gente tem que resolver, né? Então vamos em frente. O que é que eu vou escrever? Aqui, no logaritmando, temos um produto, 3Y. Então a gente pode separar uma soma de logaritmos. Fica o log de 3 na base 3, mais o log de Y na base 3, bem aqui. Como temos aqui base 3, vamos transformar esse cara, usar a mudança de base, para a base 3. Quem está em cima, fica em cima aí na nova base, ou seja, o 9 fica aqui na base 3, né? O logaritmo de 9 na base 3. Quem está embaixo, fica embaixo na nova base. Então embaixo teremos o log de Y na base 3, ok? Lembrando, o logaritmo de 3 na base 3 é 1, porque 3 elevado a 1 é 3. O logaritmo de 9 na base 3 é 2, porque 3 elevado a 2 é 9. Então quando eu passar esse camarada aqui, que está dividindo para o outro lado, multiplicando, o que vai acontecer? Ele vezes ele mesmo, vai ficar ele ao quadrado. Ele vezes 1, é ele mesmo, tá certo? E esse 2, que vai ficar aqui sozinho, depois que eu passei esse cara multiplicando, vamos trazer para cá, juntar com a galera, ele vai menos 2. Então vai ficar igual a 0, porque não vai sobrar mais nada do lado direito. Professor, outra equaçãozinha de segundo grau. A gente resolve que é uma beleza, né? Cálculo discriminante da A igual a 9, tá certo? Vamos encontrar as raízes. Você pega aqui o oposto do B, então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz do Δ, então mais ou menos 3, sobre 2 vezes o A. O A vale 1, então fica 2 mesmo. As raízes são 1 ou menos 2. Você pode observar, mais 3 menos 1 dá 2, 2 por 2 dá 1. Menos 1 menos 3 dá menos 4, por 2 dá menos 2. Então essas são as duas raízes, as duas possibilidades para quem, hein? A nossa incógnita aqui, digamos, é o log de y na base 3, né? Então o log de y na base 3 pode ser 1, de onde a gente encontra que o y vale 3, como a gente já tinha visto num passado não muito distante. Ou o log de y na base 3 também pode ser ali menos 2. Então y seria 3 elevado a menos 2, que dá 1 nono. y é igual a 1 nono. Essas são as duas raízes reais. Nós já encontramos. Resta agora apenas multiplicá-las para calcular o produto das raízes. 3 vezes 1 nono é 3 nonos. Simplificando por 3, temos 1 terço. Esse é o produto das raízes da equação que a gente tinha no começo. O produto das raízes vale 1 terço. É por isso que o item correto é o item A de avião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, cliquem em gostei para dar uma força, ajudar nosso canal a crescer. Deixe aí também o seu comentário dizendo que você entendeu que esse vídeo valeu a pena para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!